Música Ai que difícil Oi Música Então, esse é o primeiro vídeo do canal E eu criei ele pra contar algumas coisas, algumas histórias, sei lá No meu canal vai ter um pouco de tudo Sei lá, eu vou fazendo aí, umas besteiras aí E como esse é o primeiro vídeo, vocês não me conhecem Então eu vou começar falando algumas coisas sobre mim Uns fatos Não é bem uma tag Não, eu acho que é tag Não sei Eu só vou falar sobre mim e vocês veem aí Então vai E a minha vida não é tão interessante assim, né? Vou começar respondendo algumas perguntas que eu vi aqui na internet Pra gente se conhecer melhor Que eu acho mais fácil Porque se eu fosse falar só de mim aqui Não ia sair nada Vamos lá Nome Felipe, né? O que você está vestindo? Roupa Já se apaixonou? Qual a sua altura? Uns 2 metros E aí? Quanto você pesa? 67 quilos Tem tatuagens? Bom, eu tenho uma aqui Não, brincadeira, não tem não Música favorita? Olha, eu gosto de várias músicas, pra falar a verdade Mas tem uma que eu estou ouvindo agora bastante Que acabou de lançar, aliás Que se chama Tell Me You Love Me Da Demi Lovato É incrível Quantos anos você tem? 16 Signum? Eu não acredito muito em signum Mas, pra quem acredita Capricórnio Frase favorita? Se der, deu Se não der Medos Escuro Eu tenho medo de índio Ih, longa história Mas eu morro de medo de índio E por último A razão pela qual você entrou no YouTube Bom Eu entrei porque eu acho que Eu entrei porque Eu entrei porque eu entrei É isso Então, eu espero que essas perguntas que a gente fez Que a gente tenha meio que criado já intimidade, né? Aqui, eu e você, beleza? Nos próximos vídeos eu vou estar com um roteirinho Tudo bonitinho, certo? Porque esse vídeo foi meio tipo um teste Pra eu ver como é que é esse negócio de gravar E até que eu achei da hora falar sozinho Porque eu já falo muito sozinho Então falar sozinho com uma câmera é muito melhor, né? Porque daí... É melhor Bom, o vídeo é só isso Se você gostou, deixa um like aí Se inscreve aí embaixo pra me ajudar Pra gente ter um milhão de inscritos até o mês que vem E é só isso Obrigado e até o próximo vídeo